Não ouça as propostas de faraó que estão querendo tirar a verdadeira adoração que procede do coração da igreja Foi chamada pelo Senhor para ser a luz da terra, o sal do mundo A adoração que Deus recebe aqui na terra é semelhante A adoração dos anjos é a adoração da sua igreja Da igreja que ele comprou com seu precioso sangue Que remiu e deu a nós um novo cântico, um novo louvor Uma nova adoração Nós somos templo e morada do Espírito Santo Aleluia, quem veio para adorar aqui, levanta sua mão e adora ao Senhor nesta noite Satanás não vai tirar a sua adoração, nem vai manchar a adoração da igreja Nós somos os adoradores de Deus neste tempo Nós fomos chamados para adorar ao Senhor Que o diabo queira, que o diabo não queira Que o faraó goste, não goste Deus estabeleceu na igreja o seu louvor, a sua adoração E ele quer ser glorificado por nós em todo o tempo O Senhor MAS E ele quer ser glorificado por nós em todo o tempo Ele quer ser glorificado por nós em todo o tempo